É ali. É a nossa casa. Somos nós. Ali estão todos que você amou. Todos que conheceu. De quem já ouviu falar. Todos os seres humanos que já existiram. Que vivem ou viveram suas vidas ali. O conjunto de nossas alegrias e sofrimentos. As inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas. Todos os caçadores e saqueadores. Heróis e covardes. Criadores e destruidores de civilizações. Reis e camponeses. Jovens casais apaixonados. Pais e mães. Todas as crianças esperançosas. Inventores e exploradores. Professores de moral. Políticos corruptos. Celebridades. Líderes supremos. Todos os santos e pecadores da história de nossa espécie. viveram aqui. Num grão de poeira suspenso num raio de sol. A terra é um palco muito pequeno. Em uma imensa arena cósmica. Pense nos rios de sangue. Derramados por todos os generais e imperadores. Para que na glória do triunfo. Pudessem ser os senhores momentâneos. Pense nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel. Contra os habitantes quase indistintos de algum outro canto. Em seus frequentes conflitos. Sua ânsia de recíproca destruição. Seus ódios ardentes. Nossas atitudes. Nossa pretensa importância. A ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo. Tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos envolve. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro modo, virá algum socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Habitar, ainda não. Goste-se ou não, no momento, a Terra é o nosso posto. Já se disse que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Talvez não exista melhor comprovação da loucura 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 da louc